O problema do colégio está em final do ano passado, começo desse ano, foram demitidos 13 professores, na verdade, se não me engano, 41% dos professores que tem na escola. O que aconteceu? Os módulos 2 e 3, em análise farmácia, TSB, que é técnico de saúde bucal, e o de gestão de saúde pública, ficaram sem professores. Por exemplo, o de farmácia tem uma aula por semana, duas aulas por semana na parte da manhã, uma aula por semana na parte da noite. A parte da tarde está quase extinta. Tem muitos alunos que decidiram não fazer o primeiro semestre para poder entrar no segundo semestre, só para conseguir terminar o curso. No que isso vai envolver? Os alunos que estão no terceiro módulo, que iria se formar agora, não vai se formar mais. Por quê? Já está com dois meses sem aula por causa dos professores. E o que acontece? Sem professor, sem aula, seis meses de atraso. Então, nós teríamos aula de segunda a sexta, no horário normal, só que a gente só tem aula de sexta, porque nos outros dias da semana não tem professor para dar aula para a gente. E as outras turmas têm. E a gente só tem um professor de farmácia para a escola inteira. E a gente achou que ia conseguir se formar agora, em junho, só que acredito que não vai dar tempo. Só que as aulas para repor, não é assim, você não vai repor num pulo. Não é? É demorado. E a gente precisa da contratação emergencial dos professores e a contratação do concurso, para que eles sejam efetivos na escola. Isso que é muito importante. E o processo seletivo, que ele continue, porque o processo seletivo vai trazer as pessoas para a sala. E o pessoal de Cidades Tradentes não sabe que isso aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola pública de saúde, que dá cursos para a área de serviço de saúde pública. Entendeu? E as pessoas não conhecem, não sabem. Eu, como moro longe, eu moro na Zona Sul, eu não moro aqui na Zona Leste. Venho da Zona Sul todos os dias aqui para o curso, então não é fácil para mim. Pago duas conduções. E por que eu vim aqui e estou interessado no curso? Porque, como algumas pessoas dizem da escola, é a única escola que dá o curso em saúde pública daqui de São Paulo. E havia a promessa de ser feito o processo seletivo para dar continuidade nos módulos. E com o passar do tempo, nós notamos que nada disso foi feito pela escola. Agora, em novembro ou dezembro, já era para sair o vestibulinho. Não saiu. Saiu agora, por causa da matéria do jornal A Folha de São Paulo, no dia 25 de fevereiro, no encarte do cotidiano. Mais um atraso de meio semestre só pode ser um mau sinal. E por isso a gente está em alerta. Porque a gente não pode começar o ano sem professor, sem vestibulinho, com equipamentos tecnológicos de alta qualidade parados por falta de instalação. Temos o problema de estágio também, que a escola exige que você tenha 40 horas de estágio. E o governo e a Prefeitura de São Paulo, ela não libera os estágios nas redes públicas. Nós não temos como estar iniciando a nossa prática. Porque a gente tem professores maravilhosos aí, de teórico, e que podem estar nos dando prática, mas eles não podem nos acompanhar na rede pública, cada aluno com um professor. Que é o que hoje eles estão exigindo para a gente, sendo que nem todos os lugares são assim. Uma série de instituições fazem os seus estágios supervisionados pelos próprios profissionais de saúde. E a gente tem que ter um professor junto com cada aluno. Isso é uma coisa impossível. A gente já está sem professor para estudar. Então, assim, hoje, infelizmente, essa escola aqui é maravilhosa. A única escola de saúde pública de São Paulo. Sendo que no Brasil tem três. E o ingresso no mercado de trabalho aqui é certo. 70% dos alunos saem daqui empregados. Nós temos cinco anos que nós estamos aqui mudando a cara dessa sociedade. Porque esse local precisa de escolas assim. Tem que salientar que para abrir essa escola aí foi muita luta, muita passeata dos moradores aqui na cidade de Tiradentes, porque isso aqui é um patrimônio nosso. A escola técnica é uma luta da comunidade. Foi uma luta muito grande. Não pode acabar assim. A Fundação Paulistana tem que ter amor, tem que ter carisma por essa escola, porque a escola é do povo, é nossa. A escola é do povo, é nossa.